Já estamos de volta com o Bande Cidade trazendo o que é notícia aqui em Rio Verde e todo o interior do estado, que é destaque nas principais cidades, a gente traz pra você aqui no Bande Cidade. Já falamos hoje de Santa Helena, já falamos de Quirinópolis, já falamos de Caçu, já falamos de Santa Rita do Araguaia, já falamos de Tumbiara, vamos falar agora da cidade de Jatai, que também é notícia aqui no Bande Cidade. É hora do nosso giro por Jatai. Vem com a gente. Olha, uma casa foi destruída pelas chamas e o corpo de bombeiros encontrou o corpo de um morador carbonizado em Serranópolis, cidade próxima a Jatai. A Sabrina Souza conta pra gente essa tragédia. Na tela. Pois é, muito boa tarde pra você. Esse é um caso intrigante, né, tá sendo investigado neste momento pela polícia e que lamentavelmente traz muita tristeza pra família. Esse homem que tem 59 anos foi encontrado carbonizado na própria casa. Isso tudo aconteceu neste final de semana. Os vizinhos perceberam que esse homem, o João Batista Pires da Silva, de 59 anos, ele tinha o costume, né, de sempre sair de casa cedo, conversar, cumprimentar os vizinhos. Mas ontem isso não aconteceu. Os vizinhos, então, né, notaram a falta e acionaram a polícia. A polícia foi até essa residência. Eles precisaram, inclusive, arrombar a porta. E assim que eles entraram neste imóvel, eles perceberam que a casa estava completamente queimada e o corpo do João, né, Batista, de 59 anos, que é natural de aporé. Ele é natural de aporé, mas estava, né, morando na cidade de Serranópolis, estava completamente carbonizado. Existem várias hipóteses, né, pra saber, né, o que realmente poderia ter acontecido pra que essa casa tivesse tomada pelas chamas. Os vizinhos acreditam que possivelmente ele pode ter deixado uma vela acesa, pode ter sido também algum ventilador, né, que teve algum curto-circuito, mas enfim, só mesmo a perícia da Polícia Técnico-Científica pra realmente, né, descobrir o que aconteceu. Não há indícios de que esse incêndio seja criminoso. Esse local, né, ele foi isolado aí pelas autoridades, lembra que seja feito aí os procedimentos. Como nós já falamos pra vocês, a Polícia Civil está investigando este caso. O imóvel, a gente percebe aí pelas imagens, que ele ficou completamente destruído. E só que o pior nisso tudo é que o João Batista, 59 anos, né, bem jovem, acabou perdendo a vida aí dessa forma. A gente deixa aí os nossos sentimentos, né, pra todos os familiares, pra todos os amigos. E ficou alerta, ficou alerta pra todas as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento. Muitas pessoas têm o hábito de dormir com alguma vela acesa, como nós já falamos pra vocês, né, existe também a possibilidade de algum ventilador que tenha entrado em curto-circuito. É muito importante que os eletrodomésticos, que a rede elétrica da casa, esteja sempre com a manutenção adequada pra evitar que situações como essas realmente possam continuar acontecendo. Esse caso em específico, claro que vai ser investigado, a polícia vai chegar a uma conclusão e levar a resposta pra todos os familiares, mas não custa nada, né, a gente deixar um alerta e deixar os nossos telespectadores atentos, né, em relação a esses casos. E eu volto com você aí nos estudos. Obrigado, Sabrina, pelas informações, infelizmente, né, uma tragédia e a gente pede adeus aí pra que possa confortar o coração dos familiares e as pessoas ficarem bastante atentas em casa. Tem alguns pontos importantíssimos aí que estão causando muito acidente. Um deles, que já é bem antigo, que é a questão da vela, né, esse aí não tem nem o que falar, o risco. A outra questão é deixar equipamentos ligados, esquecer. Às vezes deixa ali um ferro passar ligado, às vezes deixa ali um equipamento com aqueles T's. Tem gente que vai lá e compra o T mais barato que tem, nem vê se tem selo do Inmetro. E aquilo ali aquece, esquenta, pega fogo. E aí, meu amigo, pra controlar é difícil. Extensões do mesmo jeito. A outra questão é carregador de celular. Vai lá, coloca o carregador lá pra pôr o celular, conecta, deixa ali. Às vezes vai lá e tira, deixa só o cabo, e o cabo fica conectado à tomada. E aí tem um contato com alguma coisa inflamável, com o tapete, com uma coxina, acaba batendo fogo. Aquece o carregador e vai desencadear em algum lugar. Então são questões básicas, dentro de casa, que a gente pode evitar, pra que não tenha aí uma tragédia como nesse caso que aconteceu e a gente mostrou agora lá em Serra Novas. Tá bom? Cuidado, sua vida é o mais importante. Vou pro intervalo, nosso último intervalo. Na volta a gente traz notícias do esporte. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro? O Botafogo segue na liderança. Será que não vai ser cavalo do Paraguai esse ano? Se bem que o ano passado foi até mais longe, né? Faltando umas 10 rodadas, 12 rodadas, que ele começou a cair. Mas esse ano continua no mesmo jeito do ano passado. Indo bem no início ali, o Botafogo. Tomara que vai longe. Botafogo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras. Grêmio não, né? O Grêmio tá lá atrás. Eu sempre acostumo colocar o Grêmio ali entre os favoritos. Esse ano tem que colocar também, né? Favorito pra ir pra série B! Até já! Tchau!